Olá pessoal, o repórter Matuto passando para desejar um ótimo dia a todos os seguidores do canal. Nesse dia bonito, nesse dia lindo e especial. Olha gente, como é que está o nascente ali. Justamente o lugar onde o sol nasce. Lindo, não é? Chorrendo. Bem-vindos ao Nordeste e ao sertão. Muito obrigado por estar assistindo a nossa simples programação. Tchau. 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 também. Graças a Deus. Firme e forte, graças a Deus. É isso aí. Eita, rapaz. Olha, Tizé, como tá linda ali, ó. Mas tá chovendo, rapaz, tá aqui. Ó, já vem. Que coisa linda, né, Tizé? Mas esse cachorro é teu? É não. É só um, só um da frente. Vamos chegar pra dentro. Opa! Tá bom. Opa, Tizé. Não pude não, senão você cai. É mesmo, viu? Vem, mano, Tizé. Tizé é forte demais. Pensa no homem forte. Mas tu pulou, Tizé. Eu não vi, não. O quê? Tu pulou. Você já não pula, é isso? Maravilha, você pula e dizia, você tá doido? Ela não gosta muito, não. É, muito bem. Eita. E aí, como é que tá? Vai plantar a roça? Já plantei lá a roça, lá. Tem feijão do tamanho lá. Ah. E já limpei, então, desde lá, ficou tanto. Tem bagulho mesmo, não tá mais. É uma terapia. Faz bem demais a roça, viu? E você, como é que tá? E você? Eu plantei quatro tarefas de milho, duas de feijão e choveu em cima agora. E ontem o Raimundo Donato de Alagoas passou aqui e eu não tava. Trouxe quatro garrafão desses refrigerantes de fava pra mim. Uma fava bem diferente, lá das Alagoas. Eita, menino, muito obrigado. Que pena que eu não tava em casa. Ah, pois é, vamos entrar pra dentro. Se não, vai se morrer, né, tia? Eu vou só tomar benção a minha tia. Tem mariquinha. Eu vou arrodear por aqui. Coitado, Tizé, pra não cair. Tizé, cuidado pra não cair. Oxê, eu tô pensando que eu não cair? É. É que eu pulei da gente de cima. Hum, meu homem. Agora, eu não vou pular aqui porque pode escorregar. É, não pude não. Não pude não. Agora, não vou pular porque pode escorregar pra lá. É, não, é. A gente tem que ter cuidado, né? Pois é. Mas, graças a Deus, eu já falei pra você não sei quantas vezes. Graças a Deus que você sabe de minhas pernas, de meus braços. O mesmo desejo também a você e a todos. E a todos. Muito bem. Eu vou pra roça. A roça tá lá toda no limpo e tá lá o feijão lá. Deus que abençoe. E você? A minha tá pra limpar ainda. Pois é. A minha tá limpada também lá. Quem é aquele? Quem é aquele? Ah, aquele ali é o meu morador. Só quem sabe é ele. Só quem sabe é ele. Só quem sabe é ele. Ela não sabe não. E aí, Paulinho, tudo bem? E aí? Como é que você tá? Vamos falar um pouquinho com o Paulinho. Paulinho, e aí? Já plantou tua roça? Já. Aonde? Lá na roça do... Foi, né? Pertado titã. Tá bom. Qualquer coisa o tio velho tá aqui, viu? Precisar de mim, viu? Tá bom? É isso aí. Vamos subir pra cá. Vamos, vamos. Eita, vamos. Ó a chuva chegando, teu mariquinho. A chuva chegando, Paulinho. Eita, olha a chuva velho. É, ó. Eu vim tomar benção a senhora. Cheguei de viagem, Serra Talhada e não vi minha tia ainda. Os amiguinhos andaram aqui, ó. Deus te salve. Benção, tia. Foi Raimundo Donato das Alagoas, né? Que passou por aqui. Ele, a mulher e a neta dele, a mocinha. Eita, que maravilha. Já fez o café? Já. Quer? Eu vou arrudear por a janela. Vou tomar um coelhinho lá por a janela, viu? Eu faço a igreja, não sei o que eu faço. Não. Vai sair ligeiro. Não, não, não. Apoio no rolo desse trabalho, não. Mó da chuva. Deixa eu ir embora. Mó da chuva? Deixa eu ir embora. Mó da chuva. Deixa eu ir pra cá. Mó da chuva. 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 Mais tarde eu venho aí tomar um café, viu? Sim, tá bom. Vamos dar uma loupa neuva bem ligeirinho? Neua. É de nada. Uma loupa neuva, é de nada. Tá tudo isso que tá lá. Mó da chuva. Pessoal que afixa a gente. Mó da chuva. Tá bom. Tchau. Mais tarde eu venho. Eita. Graças a Deus. Louvante seja Deus. Eita menino, que invernada boa. Eita menino. Deus abençoe nosso povo certamente. Esse povo. Trabalhador, esse povo abençoando. A chuva, abraça a porteira. Graças a Deus que ele tá morrendo. Eita. Que coisa boa, meu Deus. Ó a chuva. Começou. Começou a chuva. Corre, Roffi Vorê. Corre. Corre, Roffi Vorê. Corre. É bom demais, hein? Olha quem tá aqui mais eu agora, não vai levar que eu vou não. Não vai não. Que maravilha! Nesse domingão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos cá, tá? Eita, eu vou abrir as portas daquela casa velha de Itália pra ver vocês podem ir pra lá. Pra não se moerar. Eles já vão correndo pra lá, provavelmente tá aberto, ela tá aberta as portas lá. É bom que eles vão. Tão correndo tudo pra lá. Ah, então eu deixei aberto, eu não tenho nem lembrado. Graças a Deus. Alô pessoal que assiste a programação do Repórter Maturto, olha. Olha nesse domingão de manhã, finalzinho do mês de fevereiro. Pegando as águas de maço, as águas de maço. É benção, é benção. O sertão, agora, vira mar. Vai ficar tudo molhado, terra molhadinha. Nesse dia vai ter o girimã, a melancia, milho verde, feijão verde. E outra coisa, após a maçã de domingo, nós vamos fazer ela daqui a pouco. Vamos gravar. Vamos mandar a lua pro povo. Quim pra lá na rua. Quim pra lá na rua. Pim pra lá na rua. Fiz ela na porta Eita, vamos tomar bem sapato aí Diamante Mas mais patrojou, mais patrojou Maravilha, que maravilha A água já começa a cair Então é isso meu irmão e minha irmã Aqui no canal Repórter Matuto, deixa aí o seu comentário E até o próximo vídeo Porque eu vou tomar café agora, mais cedo Aqui é o meu irmão Vamos plantar mais umas coisinhas Graças a Deus Eita, aí é a danada dessa galinha Não é todo que está cantando aqui Uma que está pondo a lente A outra que é pôr também E aí E agora renova-se mais a esperança pra gente Porque Perdeve numa terra Sofrida, numa terra seca Quando vê água no cão fica feliz Então É isto E agora Agora vai nascer parte do gado Que faz o rei Que faz o rei Que faz o bonde As fontes de águas vão se renovar E é isto Espero que esteja estivendo na sua região O meu gato aqui Vão montar a minha plantação E quero avançar todo esse povo Certamente O povo brasileiro O povo brasileiro O povo brasileiro E então já Vamos tomar o nosso café E até mais tarde no canal Sertão Amoeira E no canal Família Sertão Amoeira Tchau, tchau Tchau